Comprei de f**king Pires back Vai ficar a corda inteira Vai ficar só passeando Nossa, tinha alguém que tinha saído e já tava começando Eu só vi o cara falando, voltei Ih, rapaz, mas já tava começando aqui E é isso aí, quem foi? Era o Diogo? Falta o Diogo Peraí, voltei Agora sim Aqui... Máxima posição, né Vou ouvir, vou chover assim Então vai chover Máxima posição Nossa Chuva em Singapura é triste É Pior que é gostoso jogar na chuva Cê é louco Eu não sei que é gostoso Não, eu não gosto do seco Eu não gosto de jogar aqui no seco, eu prefiro jogar na chuva Caraca, no seco já é difícil Nossa, essa curva aqui é uma merda Essa curva aqui já é 2 Isso inteiro é uma merda Tá até medo de fazer isso Por enquanto, tranquilo, né Mas por enquanto, tamo... Eu acho que eu fiz muito antes Beleza Foi o Kim, quer ver? Foi, foi Ah, bate no mundo Que bosta de pista Esse kit Ah tá amarelo, mano Que cara fica entrando na liga do nada Só pode observar É, ele querendo abrir só desse cara ver, ué Ai, quase que eu fui Caraca, como que eu não bati? Ixi, agora é a curva da ponte, hein? Agora é triste Ixi, agora eu bati Aí fiz a curva da ponte até que razoavelmente bem, né Vamos ver essa aqui agora Tendo da medida do possível Vamos lá, hein Ainda parece que parte do estádio é maior da hora o estádio, mas Singapura, quem que joga em Singapura? Tipo, o time de Singapura Peraí na curva que não precisava, que beleza Existe o time de Singapura? É, se tem estádio aqui, deve ter, né? Mas imagina a qualidade do bagulho O estádio é no meio da Bahia, velho O cara é pior que o ganho mesmo O cara deve jogar descalço A árvore na Bahia, ah, deve ser Ou não, porque os caras tem dinheiro, né? Só não tem habilidade É verdade 1 em 40.7 Nossa, o cara tem que ser 1 em 37.7, velho Eita, peraí Olha meu tempo, velho Como que eu fiquei em segundo? Eu bati ainda, velho Peraí Peraí, eu bati em segundo O Crazy O Diogo tá... O que é o Cantil? Aqui tá aparecendo o do Danic pra mim É, pra mim tá Diogo, o Renanzinho, o Cantil e o Crazy que não terminaram Para os bots que é o... É, não terminaram isso Peraí, eu tô em segundo Eu fiz 3 minutos Você fez quanto, Diogo? Eu fiz 1 em 38.7 Ah, eu fiz 1 em 42 Quem que bugou? Fiz 1 em 37.7, velho Pra mim que não terminou Pra mim que não terminou Foi o Cantil, o Braz e o Diogo E o Solid Entendeu? Não, então pra mim tá o... Não, eu vou ver Eu vou passar aqui, ó Pra mim tá, ó Deixa eu ver aqui Tá o Diogo, o Solid, o Cantil, o Crazy, o Braz e o Braz Passou aqui já É, o Renanzinho pra mim É, o Renanzinho pra mim É, o Renanzinho pra mim É, desbugou Tá em quinto Bora mais um Tá mudando aqui Tá mudando Agora o Sebastian Veto terminou também 3 e 21, né? Falta 4 pra mim terminar É, 3 e 21 3 e 21 Falta 3 pra mim Falta 3 pra mim Falta 4 Falta... Agora falta 2 pra mim Falta mais um O Crazy apareceu Falta o Chris e o Diogo pra mim Pra mim acabou já Falta o Diogo e o Brox Falta 3 Falta 3 pra mim Falta 3 pra mim É, pra mim só falta o Chris também de Player Pra mim acabou Pra mim falta só você 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 Falta só o Ricardo Falta só o Brox Falta só o Brox Falta só o Brox Falta só o Service Online aqui Eita Eu que buguei então Ih, rapaz Tem que sair Puxa, eu que sair Deu F na Live, hein Se você fez uma volta boa É melhor o Sansão Não, meu irmão O SuperBot foi uma merda Não, segura Não sai não Vamo ver É que eu vou ficar na frente do vento Eu acho Que o Beto fez os 3 e 20 É a moda que sair O controle é por causa do microfone Hum É... Cadê... Vou ter que fechar o jogo aqui mesmo Ou seja, o cara faz mágica Sim, sim É, né O controlinho fica do lado aqui Tá, vou voltar aí Pra mim só o seu carro O Thiago que não tá invisível Que não tem invisível Que não tem invisível Que não tem invisível É pra que ele bugar? Sim, pra mim todos os carros Tão invisível Menos do que eu Aí tu gostou É que era eu que tava bugando Vota rápido, Brox Desbugou? Ninguém dá pra ele votar 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 Ninguém esquece aí Não, então tem um problema O meu não foi O meu também não foi não Não foi Rapaz 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 é que ele saiu Mas é pra mim Eu tô achando que é nóis não É o jogo É o jogo É o jogo Aí todo mundo vai ter que fechar, mano É, o Raikkoninho e o Brox É a mesma coisa aqui também O Raikkoninho foi terminado Pra mim só tava Pra mim dá Fecha pro Raikkoninho sair É Bane o Raikkoninho Ah, vou ter que sair Sério, mano O Raikkoninho Sai pra ver o King Nossa, que triste Vai sair o geral, né? É É Pior que deu ruim Todo mundo passar meu bot Vamos ver Não, o problema não é passar seu bot O problema é passar e bater no seu bot Ai, não Nossa, o Maíra da classificação, velho Acho que ele não contou a classificação, hein? Ó, sai, foi Eu saí Agora sim Concluiu aqui O Crazy saiu e foi Nossa, mas eu tinha saído da Maltencão já Eu saí de base então é isso Já tô entrando de novo na sessão Rapaz Olha só Quem era que tava bugado? Pra mim o quando o King saiu Quando o... O Crazy Pra mim quando o Crazy saiu O que foi Agora sim Eu tô tentando entrar no jogo, hein? Não tá pronto aí vocês Mas... É Também tô abrindo a live de novo aqui Ah, se quiser indo aí O bot larga pra mim Não vou largar mal, né? Mas cara Hoje não teve problema na sala de nós, talvez Teve Teve, pô É, uma eu não consegui largar, mas a outra eu tô largando muito mal nascer nesse jogo Eu nunca peguei as mães Não, mas de você não largar Ah, não Uma vez só Não lembro qual foi do que foi Mas eu não consegui largar não Embreagem deu F E aí, como é que tá aí todo mundo? Acho que foi em Monza não Na hora que... Eu não tô conseguindo entrar agora Nem eu Ele tá carregando aqui ainda Pra mim tá a classificação em andamento, hein? Pra mim tá o que é um tio e o Menazinho carregando Eu não tô conseguindo entrar na sessão mais Eu não tô conseguindo entrar na sessão É porque tá carregando É porque tá carregando Vai voltar aí Ele tá carregando Ele tá carregando Ó, eu entrei de volta aqui Eu não tô conseguindo Ah, agora foi Entrou na sessão É, não Agora tá aparecendo pronto aqui Mas não dá pra entrar Max, Max, Max É pra Max Apareceu Termina em 27 segundos É, até o tempo por cima Que tá até travado inclusive É, pra mim é só o cantinho Vai dar o tempo Aí vocês vão conseguir entrar Acabou Foi Nossa, tava 29 minutos pra mim Nossa Lob atualizado Beleza, deu Aí, deu Agora sim Já tá entrando 6, né Eu tô tentando entrar Mas não consigo Eu também não, King Eu tô clicando Ele não entra não É, não entra Pra mim vocês já correram duas voltas aqui É, duas voltas Vamos sair Espera aí, galera Será que a gente vai voltar no meio da corrida, não? Pelo menos saiu da classificação Caral os bots, tá ligado? Não, é o que eu ia ver A bot deve largar, velho Mas quem que tá? Só tá a bot lá? Será? Não tem ninguém correndo, não Pra mim tá carregando Tá carregando Não, não é pela tela Singapore Não tem ninguém Deí de formularia um dia Porque caiu a outra Tive que fechar, eu vou ter que sair da sessão mano Não tá indo, velho Tá saindo de novo Ah, cê tá fora, né Cê tá fora, né Cê tá fora tá comendo já velho que viagem assumir bot é mas não consigo entrar na sessão tá cara os botes tá comendo todo mundo aí então eu tenho que ver é que viagem velho fecha todo mundo vai que vai agora eu não tô conseguindo entrar mais tá nem eu vou só sair daqui do menu da liga então vai que uma dessa sei lá e aí o cantinho saiu para mim foi conversar aqui é o cantinho saiu foi para todo mundo aí não largaram agora foi King agora foi King agora não entendi era o cantinho de novo mano é o cantinho você é penalização mas chegou até aqui agora eu todo mundo saindo aí eu tava aqui e tava funcionando aí quando eu saio agora é o meu isso isso é exatamente o que todo mundo tá falando é o que vamos largar é o primeiro clube é minha hein que ah é o bote do filme é o bote vai largar já largou que tá acontecendo velho largou agora eu tô tentando controlar e não consigo nem eu tá mas a tela preta velho eu tô em segundo e tá mostrando que eu tô em quinto aqui Oxi eu não consigo controlar velho eu tô em primeiro e tô em quarto Oxi eu não consigo interação ainda não dá não tá dando só fazer nada tô tomando bandeira azul uma largada aqui o outro foi lá e bateu no meu meu bote com vontade Nossa ele faleceu ali quebrou quem que tá correr quebraram 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 meu carro quebrou nossa o Vettel eita pega agora que meu carro quebrou eu consegui voltar pega muito acidente muito acidente muito acidente muito acidente muito acidente muito acidente o meu bote do crazy me bateu muito acidente muito acidente muito acidente muito acidente muito acidente você tava prensado para mim eu tava assistindo o que aconteceu o King frio aí você entrou do lado dele e eu que eu cheguei atrás velho eu consigo entrar no meu bote não vou esperar certificar oi eu passei o bote do King aí quando eu fazer a curva do seu bote eu não consigo controlar no bot não consegui entrar no box que isso eu não consigo controlar o bote na verdade eu tô com quatro litros de combustível aqui tá 35 mil litros de combustível é pô quatro voltas a mais de combustível não consigo levar meu bote velho 100% caos o que é isso que eu não sei comer eu tenho 19 e ele tá atrás de mim eu controlei agora eu tô correndo hein é na largada mesmo ter logo a bandeira azul aqui tá na minha frente vigésimo o que você acha né eu tô me volta a a para a para a para a para a gente tá em volta o que é isso Hamilton lentão na pista aqui né Hamilton Crazy Fatality em 5 segundos Comidão com Fernando Alonso Rapaziada Pista Quem tá atrás de mim? Ah, é esse troll Eu tô em 9º Mas o Ragnar na minha frente é 19º Que viagem Ah não, ele que tá tomando volta Nossa, já comenta 18º, que que isso Nossa, rodei o Ragnar Que bugou o jogo Rapazi O X-Stroll parou aqui O X-Stroll parou na pista Não, tudo bem, sou eu mesmo fazendo cagada Batindo o Ragnar É, o Hamilton também tá estacionando praticamente na pista Igual a vovozinha Que é o retardatário, agora que eu entendi Ai, bati no Ricardo Maravilha Tem uns aí que é retardatário Mano, será que eles vão passar? Tem mesmo Não, na hora que o X-Stroll sair eles vão abrir pra gente É só eu que consigo controlar a voz Eu vou ter que entrar também, batindo Batindo no Ricardo duas vezes Eu tô controlando também Nossa, quanto pedaço de carro na pista Ai vai mudar a câmera pra outro bot E você consegue controlar o seu, pelo menos foi assim comigo Nossa Você consegue O King deu 10 segundos pro Ricardo O que que tá acontecendo ai King? Um monte de pedaço de carro aqui Não é pista? Quando a câmera tava em cima do bot eu não consegui controlar Os outros 5 não responsabilizam não Eu fui pra outro bot, entendeu? E ai ele conseguiu controlar Nossa senhora O Ricardo tá com 10 segundos 5 foi pro minha cor Oi Tá, você conseguiu controlar? Boa Consegui Cara, é só eu abandonei Nossa, sumiu o tempo do boxe velho Poxa, sumiu mesmo Que viagem Mas cumpriu eu acho Poxa, a sessão tá completamente mudada É, cumpriu É, cumpriu Ô, vocês que entraram Cumpriu, acabou de sair aqui Tá, tá muito crazy esse bagulho O que é fácil, Hamilton? O Hamilton está com pouco combustível Você já viu ele? Sim, eu vi ele andando igual uma vovózinha na pista agora, pô Olha, o Hamilton foi um... O Hamilton foi um... O Hamilton foi um... O Hamilton foi um... Eu tô com 3.88 de combustível Eles roubaram o combustível do Hamilton, né? Eu tô com quase 5 Eu tô com quase 5 Mano, como é que o cara tá sem combustível? Eles roubaram o combustível do Hamilton, né? Como é que o cara tá sem combustível com 3 voltas? Um safety car, velho Um safety car Que louco 3 3 Hum... Você tá com uma volta atrás Ele tava... Ele tava seguindo Mano, é 1, parece que tá... A 2 por hora, velho Caraca Isso é bom pros caras lá na frente É... Pra gente não é bom, né? É... Você tem que posição, ô... Diogo? Tô no lixo Eu bati, cara Eu bati, cara Eu... Cuidado, bros Cuidado, bros Ele tá bem devagar aqui Bem distante Bati na McLaren duas vezes já Puta, velho Mas pode passar ele? Ô... Ô Thiago, você não viu você arregaçando meu carro, mano? Vi, eu tava vendo, mas não dava pra mim controlar o carro Era o bot Arrancou a roda e eu saí Nossa, eu jurava que o bros ia bater Olha isso Ele não acelera Olha isso Não acelera Nossa, tô meio susto Tu vai relargar Pode relargar Pode passar ele? Não pode, não Não consegui Eu passei de boa Porque depois eu aviso É... Eu mandei passar também Eu passei Ou seja Roubada, né? Só redbook se passar É porque o bot não tá passando realmente Não sei porquê Ah, o João que é o bot É verdade Agora que eu me liguei Putz, velho O João passou, né? O João passou, João Passou não Ele tá atrás dele O João não passou, hein? O João não tá passando o Remetro Aí a gente fica tudo atrás aqui Pô, mas eles chegaram agora Olha os caralho na frente É, eu tô... isso que eu tô vendo Hum... O cara tá tão lento assim Até agora sim Oxi... Apareceu um aviso pra mim Que eu sei... Vai ter uma punição, Thiago Tomei o Remetro, boa Passei o Remetro, aliás Também É, meu medo era o Remetro Era o Luiz Hamilton Mas não tá quando acaba o combustível parado uma vez, velho? Olha que louco isso aqui, mano Não, seu carro fica bem devagar Olha o que você comeu, mano É amarelo Meu Deus É, eu queria passar um bros no post Meu Deus Nossa Senhora, só viu um pedaço Isso aqui é um caos Isso aqui é um caos Não tem fantasma, viu? Já começa Tem que dar a volta Eu sei que é injusto Você tomou a volta à toa aí Olha o Estrela brigando por aí Olha o Estrela brigando por aí Meu Deus Meu Deus, eu olhei pra trás e vi o carro do Renanzinho a uns 5 metros de altura Podia botar afim nessa corrida já, né mano Bolodão, você tá conseguindo cortar? Não tô Olha eu aí, olha eu Diogo Cadê? Deixa eu ver, peraí Cadê você? Excel Certo A pensar Que buitava Quem que é poderosa,ahi? Onde você é poderosa, é um Raikkonen No mal com você História O Sai�니다 Quer dizer? O Raikkonen é o retardatário Pode ser que Moreira O있ão Nossa, ele não tá dando Agora ele não É, pra mim ele deu por uma bifa no meio do meu carro quando ele viu a bandeira azul. Tô com medo do estômago, mano. Tem outra bandeira azul, velho. Ah, não tem não. Isso aqui é comida louca. É, o único que vai tomar a volta é o Rykkaner, velho. Cê acha que dia dá foi louco? Ah, mas aqui é essa aqui. É louco. Ah, mas aqui o jogo bugou, né? Porra, bugou hardcore, velho. Nossa, bateu. Nossa. Ah, o João parou na minha frente do nada. O João tá trolando também, hein? Tem um pernilongo ficando no meu pé. Tem segundos de punição pro Ricardo. Nossa, ele deve estar com uns 30 segundos já, então. Corra, mano. O pé tá costando absurdo, velho. E aí, crazy. Quem for botar a média tem que parar agora. Ah, mas dá pra ter que explicar. Nossa, pernilongo tá feito, velho. Ah, que merda, gente. Putz, é, como é, como é, como é? Triste, hein? Crazy cantinho na disputa aqui, completamente louco. Meu Deus, batida, hein? Ih, rapaz. Nossa. Ali não tinha nem como passar. E aí, cantinho, cê tá louco, velho. O maluco cometer no burnout. Eu tava colado no crazy aqui. Ali, velho, foi culpa minha, ó. Ali não tinha como passar, velho. Eu sei. Caraca, cantinho. Precisava pra ter o burnout desse jeito. Eu e o crazy aqui, tentando passar todo mundo. Tá um absurdo. Eu tô tendo que passar a volta no... No high cream, velho. Ai, toquei sem querer. Foi mal. Eu perdi o ponto ali. Ainda bem que não quebrou, né, espero eu. Opa, fiz alguém lá com o mouro. O ladão foi. O ladão foi. Oh, as outras Red Bull manobrando aqui, velho. Outra C... Boa. Alguém vai parar de novo aí, quem já parou? Não. Eu não, eu não. Eu tô sem bico. Eu não. Eu vou faltar pra calçar o pé, velho. Caraca, bicho. Ok, entendido. Eu forcei o boladão a acelerar mais, se a querer. Rapaz, denúncias, Rogelinho. Não, não foi pra mim, não, pô. Nem se tocou, não. Acendei a luz, velho. Nossa, que susto, velho. Eu quase freio, mano. Eu também. Olha quem tá atrás de você, porque ele se vai relargar. Você? Rapaz. Vai até o final com esse pneu aí, né, Kim? Peraí, parei. Só se eu abrir, tiver outro safety car. Coloca uma assim. Cara, esse é muito difícil, né? Eu e o boladão tá tomando rodo. Eu tô fazendo uma parada hoje, uma parada e nós em estratégia. Ah, meu Deus. Eu tô fazendo uma parada hoje. Voltei. Cês tão aí? Tão. Tão. Tá silêncio? Cês nunca ficam em silêncio? Safety car não pode bater, né? Ah, dá, dá, dá. Entendi. É muita loucura acontecendo hoje, né? E a bug é pouco, véi. Vai, Ricardo, acelera, véi. Nossa, eu acho que o botinha é. Rapaz. Não chega na fila, cara. Pois é. Ah, o Ricardo tá segurando todo mundo aqui. Cadê a fila final? Ali. O Safety Car tá sozinho ali na... A fila é o Safety Car sozinho, é isso? O Safety Car tá sozinho ali. Nem sei, né? Que loucura. Quem é o Ivan? O Safety Car tá parado ali fazia hora. Tô atrás do terceiro lugar, que é o Dani. O Dani que passou pra o Safety Car e nada. Ah, ele tá chegando agora. Tô chegando agora no Safety Car. É, ele só vai parar na volta 7. Agora dá pra chegar. Aê. Agora sim. Não chega na fila logo. Os dois primeiros não pararam. Bora. Uma Ferrari e uma Alpine, né? É. Olha esse tanto que ela dá pra acelerar o... Tem ele. Hã? O tanto que dá pra ele acelerar. Ah, é. Tô legal. Nossa, mas eu não tenho... Ah, eu não tenho ideia. Tô porque não... Tô tá na fila, né? Eu sou do... Cuidado aí. Chegou já. Chegamos já. Tô chegando aqui também. Vai de boa agora. Eu fico com medo aqui. Eu fico com medo aqui. Eu fico com medo aqui. Se não quem que vai fazer a mesma coisa possível. Eu fico com medo aqui. Eu fico com medo aqui. Eu fico com medo. Isso, louco. E aí. Ainda não. Tô chegando, mas ainda não. Eu fico com medo. Segura aí. É, o que eu ia falar? Vai entrar agora, será? Os caras já chegaram na fila ainda. Primeira volta ainda. Nossa, primeira volta. Caraca, eu fiquei... pausei. Gente, caiu que ficar... eu não não quis iniciar as voltas foi lá paradão porra será que tá pouco bugado essa corrida a o orra bater aí de burro né eu vou com essa fila de maluca aí né você bateu ali foi bem na entradinha do estádio tá verde né mas aqui no jogo verde claro já é eu botei ali no túnel mas tá verde também você tá metendo louco né mas igual na austria bom você já quase batei em mim né você é boadão mas mais você né e aí e vocês botaram uma silvia engraçado o jeff me recomendou uma ética ué o que é o que é o merced isolado ali isso aí o grande foi de beijo eu acho eu tô pelo nossa mano dele o pontinho dele parado ali é um fém mora francisco comigo é muito f porque é impossível controlar o carro velho eu disse o que bater a traseira eu tô abrindo sempre você vê que eu tô fazendo isolado ali não relaxe e eu vejo ele me tocou com problema de gasolina ainda mas ele parou não saiu da corrida ainda não não nossa esse que não tava programado para quem tá com problema de gasolina parado uma vez velho sim o rosto ainda tá com problema de gasolina acha que a gente já saiu da corrida tá lá o pontinho da para vai a memória vai ter que passar ele nossa o bagulho tá muito louco aqui tá muito pra trás eu cheguei agora na fila velho nossa eu vou tomar a volta nossa tá o david em quarto nossa velho vai dar a volta na gente também velho nossa pra geral toma a volta tá tudo misturado eu não tô entendendo mais nada velho eu não tô velho eu tô todo correndo se o david tá na minha frente a gente fica o david tá aqui em quarto e o dono que na frente em terceiro só tem o wide aqui na frente corrida mais bugada da história essa foi hein meu que ainda bem né eu tenho medo né porque pelo menos ele tá aí tá segura a corrida vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá elas não estão com mais ciclos não tem como fazer tem que dar posição pro david né por cima de retardatários como assim velho eu sou nossa rodaram rápido não tem como fazer todo mundo vai ter uma posição porque tem bandeira azul velho é o Dani atrás de você o Dani tá em terceiro ele tá atrás de você bandeira azul bandeira azul ele tá atrás de você eu não não ele tá me faltando não boladão aproveitou a bandeira eu vou passar o Marlon né safado nossa caralho eu vi eu vi eu vi conseguiu crazy velho eles tem 2 segundos de ladagem nossa meu moleque o bot prejudicou a corrida do Benchil oita foi mal com o tio puta não vou ah eu não vou parar não olha o Marlon metendo louco boladão nossa senhora o barlon tá na louca ai não deu foi mal eu não consegui droga que brilhasse eita eita nossa vamos fazer isso todo mundo vai ter que abrir passagem pro Dani velho que ele tá em é Dani? é o Dani tá em primeiro? ele tá em terceiro aí ele tá passando todo mundo passando a bandeira azul vai chegar no Hamilton velho agora eu vou de asa quebrada velho eu vou de asa quebrada também tem que me segurar aqui vou declarar de novo nossa agora já tava esse bot velho sai da frente bot tá velho essas curvas de merda também tudo fechada é zoado mesmo hein nossa balada eu tava com 1 segundo e o cara com 10 pode ir atrás de você o que? atrás de mim? não abre não King não abre não King é o Dani é se não abrir vai tomar posição eu tomei não abre não ele toma posição e o que tinha foi? ah eu fui virar pra desviar do Marlon ela bate nele o Marlon é fora e o Renanson do MC vai 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 pode falar Jeff eu não tenho opção de entrar em boxe eu não tenho opção de entrar em boxe eu não tenho interessado onde que foi? o Ricardo vai jogando pra fora né safado Marlon a gente começa a falar na parte de opção de eu entrar pros boxes é aí eu não sei onde tem que folhar porque não aparece eu tô só é é tem que ir na raça mas você consegue entrar? sim porque ele é a única flor que tem chance de chute de pontuar bem porque hum só que não é uma corrida só que não é uma corrida não o Chris tá bem porque ele tá em décimo décimo oitavo brigando com vó é oitavo mas ele não ganha ainda mas ele não ganha ainda mas ele não ganha eu acho que tu não ganha aqui eu acho que tu não ganha aqui não ganha não dá até que entrar imagina o caos que vai ser quando a gente chegar lá no Hamilton o Chris só não ganha o Chris só não ganha o Chris só não ganha quase tudo o líder tá tão lindo vai ter muita gente batendo ali não tem espaço pra passar aqui não vai chegar todo mundo perto cadê o Hamilton? o Hamilton tá na pista ainda? pelo amor de Deus alguém fala tá na pista velho atrás de você Thiago é o primeiro colocado atrás de você o Hamilton eu não vou abrir passagem pra ele não você vai tomar vai tomar vai tomar punição eu tomei eu tomei eu tomei não eu tomei tava longe de mim é espera ele encostar em você pra você abrir viu é se você demorar muito você vai tomar é então alguém viu o que o bote do Dunning fez? eu vi eu tava atrás de você a gente fechou não vai te tomar no cu vai te tomar no cu ai eu falei que ia tomar punição ai eu ia chegar no bote do Helm quebra né o que que tá atrás de mim aqui? eu ela vai vai pra você vai pra você o Weidon tá vindo logo atrás vai filho oxe ele não passa vai logo ele vai apontar pro Véter vai o livre vai filho vai o David vai ganhar o David vai ganhar o David vai ganhar o David a gole o Pedro parou? o Danny não quis passar o Thiago por esse que ele não uff o Chu olha o Hamilton aqui parando mas o Crazy o Thiago... ele tá aqui jogando né Ele tava em primeiro Ele tava em primeiro, ele tava com bandeira azul Aí o Crazy deu passar É, bandeira azul, eu vou liberar pra ele passar Fica vendo Ele passou agora, ele passou Aí você perdeu por isso Não, calma A bandeira amarela infinitamente O Jeff me elogiou Que eu passei o C Depois eu tava na frente Semente passou, passou, repasse Eita piquinho Tô parei normal, velho Tô preocupando que sou ruim Tô suave Vai quebrou o bico? Não, tô suave Tô preso atrás do Geovinase Não, se quebrar, você tava suave também Tô vendo aqui Tô sentindo sem bico mesmo Agora você passou, hein? Nossa senhora Nossa, quebra Cuidado nessa curva da ponte aqui, velho O Geovinase espremeu ele Deve dar o safety cana de novo, hein? Punição pro Geovinase, hein? Vai denunciar o Geovinase, hein? Denuncia a Rogério Ele morca ali, é Eu não vou denunciar a bote não Ele morca Denuncia a bote Mas bote tudo pior que humano, velho E o Alonso tem que parar de novo, velho Eu só denuncio se decidir o campeonato É, já faz sentido Mas nem o bote vai decidir o campeonato É, o bote Quem é o quarto que tá na minha frente? Alonso? Onde que Alonso tá, o Diogo? O Alonso, ele tá... Nossa, ele tá longe de você, mano Tá muito longe Então, eu não vou passar não Vou ficar indo reto aqui Ele tá muito longe, né? Se eu passo da bandeira azul, que que adianta? Não, não faça, não faça com esses caras não, mano Eu vou passar Porque se eu passar, tá dando bandeira azul, velho Eu vou ter que liberar a passagem dele O cara tá atrás de você, tá muito longe Ah, cadê Alonso? Ah, tá aqui Ele tá 1 minuto e 23 na minha frente, mano Ah, então, eu ia falar isso agora Só que você tem noção O Alonso tá quase dando volta em você Putz E é que ele tá em quarto, velho Tá em quarto? Eita, pentiu Tô espalhado Eu vi que você ia mergulhar, eu deixei a espalhar Ah, mas você foi lá fora, então Eu não mergulhei por causa disso Se eu soubesse, eu tinha mergulhado De player, é eu que tô na frente, ou Diogo? Qualquer mais alguém? Ah, você Você, você, você Você Mas fica tranquilo Nossa, bandeira amarela Tá de bandeira amarela, velho É o Hamilton É o Hamilton Nossa, é verdade Eu esqueci do Hamilton, velho Putz Quem abandona logo, hein, mano? Não tem da amarela O que que é? Se abandonar a coisa Nossa Ah, o Hamilton? Sim, o Hamilton Abandona a amarela Eu acho que pode continuar Não, mas então A gente programou pra acabar a gasolina Pra ele parar de vez, velho Não fica essa desgraça Que tá aí, olha isso Tá economizando combustível E não quer gastar dinheiro Nossa, ele tá na nossa frente ainda Sai daí Ah Ah, eu vi, eu vi Ele fechou Porra, mano O cara tá 10 por hora e me fecha Nossa, quebrou Tá meio É brincadeira isso aí, né? Quebrou Não, eu não quebrei de vez não Eu tô na corrida, mano Ah, quebrou a asa? É Nossa De novo lá então, né? Vamos lá pro 13º que te toca Porra Nooo Olha isso Não sei nem que peninho que eu vou usar Ai Ah, eu não Não, eu não Cara, que merda de Hamilton, velho Acho que ele tá dando volta nele, velho Não, que merda de Hamilton não Que merda de corrida, né? Porque... Nada a ver, velho Hello, Michael Corrida aqui, bugou Do door Nossa, que arco Não, Michael Não, não Quase de... O que? Esperar terminar pra sair fora Hello, Michael Se não buga mais ainda, né? Não tô com a fim de fazer isso aqui de novo, não, velho Não, eu faria se não bugasse fosse a corrida normal Mas não tem como... Ah, alguém tá precisando de volta no C Mas não sei, né? Quem tá em qual volta, velho Tá... Tá uma bagunça Eu tô na volta 13 E os cara aqui tá na volta 14, eu acho Pra mim tá todo mundo na 13 Poxa, o Leclerc deu duas voltas em mim Porque tinha parado Passei ele Ah, não, a gente tá na 14 É, tá na 14 Abriu a última agora Nossa, agora que o Thiago fez a 14 E o David vai vencer, hein? Mesmo Agora que eu quero jogar Nice Não, agora que você abriu a volta 14 Os cara tá na 15 Ah, a AlphaTauri vai vencer, velho Pô, o Dani da... Ah, esse meu... Espera aí Os dois primeiros tá na 15 já, ó É, tá na última Tá na última Ah, 5 segundos pra mim não é a bandeira azul, cara Mas ele nem tava perto E dá muito cedo a bandeira azul, velho Mano, você tem que tirar o pé, mano, quando o cara chega Puta, será que eu consigo passar o Hamilton? Mas eu tô com um ritmo melhor, mano Ah, mas o jogo não quer saber, velho Aí, quando eu chego ele tem que tirar o pé de novo Pior que é, velho É exatamente isso E quando eu... Deu bandeira azul, eu deixei o cara passar e ele freou atrás de mim E o boladão cravando a volta mais rápido Do nada, né? Do nada, é, do nada Tava todo mundo mostrado Se destaque no meio do caos Destaque no meio do caos, tem que ser, né? Alguma coisa... O Neclef jogou a corrida fora, mano Tinha tudo pra ganhar Beleza A bandeira amarela acertou um, dois e três Tem que o Cantil, toma logo Não, o Cantil parou o carro O Ricardo tá... Desistiu, Cantil? Não, tô dando um tempo aqui Tô dando um tempo, cara, pra pensar na corrida, né? Vou parar pra pensar Que é que eu tô falando da minha vida Corrida já é mesmo? Tô ficando preparado pra Black Flag, viu? É mesmo? É mesmo? Eu acho que é intenção, né? Tô parado no meio da pista, velho Ô, Guilherme Você vai tomar a E Terminei David Guerrero Que merda, velho Curtiu, você tá de saca, né? Coisas que nunca mais iremos ver David vencendo em Singapura Nunca mais Espera Nunca mais vencer, né? Foi em Singapura Parabéns Mas nunca mais vencer Não, mas em Singapura principalmente, né? É Especificamente O Ricard tomou mais 5 segundos de punição Se fosse ele aqui, ele não teria nem participado E até foi na primeira volta Ainda bem que nenhum player, né? Assim, da gente aqui que tem muito ponto, pontuou É É Ficou uma corrida meio que Eu fui embora na primeira volta Nossa, eu tava te preençando na hora que eu voltei pro bot, Diogo Nossa, que engraçado Meu bot nem acelerava, nem fazia nada, ele ficou te segurando ali Eu passei o bot do King, aí você veio por trás e... Que engraçado Que engraçado que eu não quebrei nada, Diogo Oh, meu tio Oh, meu tio Oh, meu Cara, para no meio da pista, eu depois me dei o que, meu Deu uma batida na... Nossa Eu pedi a punição, hein Denúncia Punição Punição, hein Porra, velho Primeiro que ele passa, ele não tinha nem ter exceção, hein Ele para no meio da pista, 35 na minha frente Aí eu passo ele, ele vai me passar de volta Ele não conseguiu ser doido de punição Lógico Nossa, e o Hamilton batendo ele ali, ó Pior de tudo que ele parou na pista Ah, mano Parou na pista e fez gracinha Que tava descansando Eu vi, eu vi Eu tava com a câmera em cima na hora, tá? Ele joga no muro, velho Pô, tá as coisas que o tio faz que não tem sentido, velho Ele tava com 5 segundos ainda, mano Vinha que parou no meio da pista, velho É, pô, não é porque a corrida tá acabando Nada a ver, mano É, tem que terminar, mano É, tem que terminar, né, né Porque já era, tem que... Tem que ir Não, se ele para... Se ele para... Mas não, ele parou Parou mais ou menos Ficou andando devagarinho Eu cheguei perto dele E ele começou a correr de volta, velho Ô, gente, gente, é o seguinte Quando for abandonado Vai pro boxe e dá start e abandona a sessão, já era Mas não fez pra abandonar Você não viu ele falando que queria dar o tempo? Que dá o tempo... Não, não, não Eu cheguei perto dele Mas eu tô falando, né É uma sugestão É uma sugestão Quando alguém quiser abandonar Não, é Quando alguém quiser abandonar Vai pro boxe e abandona a sessão do boxe Sim, inclusive isso tá no regulamento pra próxima temporada Que a gente vai aplicar um regulamento Uma corrida bugada Uma corrida que não tá valendo nada E vai tomar 10 posições, velho Para lá, hein, velho Cantinho, você foi juvenil agora Nossa, juvenil não Foi retardado, velho É, ainda bem que esse é o último Vai dar tempo pra gente analisar com calma isso aí Cautela A gente já pode até usar de base O regulamento da próxima temporada Que a gente já tá... E tem a denúncia do Diogo ainda Preparado, né E vamos ver o que vai dar É isso aí Isso aí